Madeline, de vagabundo Oi de casa, aqui é a casa do Autêntico CA E aí Autêntico? Vai segurando R&M Ai que saudade da escola Ai que saudade da escola Ai que saudade da escola Tempo bom que não volta Acordei, me troquei, seis e meia, caio na neblina Conversando com Deus, perguntando como vai ser hoje Uma criança com a mente blindada, mas não sabe ainda Pra você não sou nada e pra Deus eu tô valendo um grande Sabes rapaziada, pra nós um bom dia Vou entrar pra escola, o correto seria De mim fiz um pilão e mudei minha rotina Eu cabrava a aula, parte pra adrenalina Aquela malandragem veio do antepassado Toda essa traquinagem me deixou com o crânio avançado Lá dentro da escola aparecia celas e raio Via nitidamente, o certo e o errado Mas o meu aprendiz foi da bancada do fundão Ano em uma predileta, um chamado leão Aqui minha matéria é traficar informação Número 5, presente, MC Bob, borradão Ai que saudade da escola Ai que saudade da escola Ai que saudade da escola Tempo bom, que não volta É autêntico serra O talento nós estrava Vou brincando com as palavras Orgulhoso demais indo além do que imaginar Ai que saudade dos pais Seção da tarde fumaça Momentos bons que o tempo leva Mas a mente não apaga Na minha mente vem Sei que na sua também Lembranças de um passado Bom que só pertence a quem Compartilho com você Adeus em agradecer Vou sempre ter minha família Ali barco fortalecer E na escola era fora Na quadra, jogando bola Momentos que tão na história Meu Deus, que tempo da hora Amizade que sempre vou levar Comigo aonde quer que eu vá E as que não dava atenção Prefiro nem comentar Nós passamos, ela faz piscina Postei, ela curtiu Se quer resumo, é no pio Tô leve, quem viu me tiro Mas isso nem vem ao caso Vamos seguindo um barulho Dos intervalos rimando Surgiu um talento raro Dos cadernos sem lição Faltou a compreensão Que a rua me atraia A sala de aula não Desde os panfletos jogados Até do passe até o queimado Veio de um sofá desmanchado Eu lembrei do meu passado Fases por fases Batalhar por batalhar Nós chegou Essa é de louco pra louco E tu se identificou E gostou, tá ligado? É autêntico sem alma As pica do bagulho Acordei de manhã Enfio o sol lá na janela Parti pra do chifo E dar um giro na favela Abri o estoque Saquei o adidas Novo conforto O artigo top Mandei tome no corpo todo No poço brilha forte Abante o tanque O bico resolve Notas no suporte Pedi a benção pra coro E pra pista partida Falou, explode Mandeira na frente da goma Caralho Mandei, cortei Montado em cima do foguete Sou fé, não sorte Na quebra eu conheço os macetes O resumo é hidroma com as coisas é pinote O resumo é o sol Eu não fico em choque O resumo é o sol Eu não fico em choque O resumo é hidroma com as coisas é pinote Eu acordei de manhã E vindo só na minha janela Me convidando pra rua Pra dar um giro na favela Eu acordei de manhã Em brilha na nave da janela Me convidando pra rua Pra dar um pião na favela Me convidando pra rua Pra dar um giro na favela Me convidando pra rua Pra dar um pião na favela Me convidando pra rua Me convidando pra rua Pra dar um pião na favela Favela City, como favelador, nós é vagabundo, não trabalha, dá trabalho Camisa de time, faz parte dos kit, meus campos de terra, revela minhas origens Nós quer rotar o mundo, pra ser tipo igual Neymar, fortalecer a coroa E ver o mundão girar mais um, que sonhador Não entre um milhão, conquistando um por um, com humildade pé no chão Veja quem nós conquistou, acende aquele do bom Hoje os favela dá risada, vamos comemorar e pá Hoje os favela dá risada, vamos comemorar e pá Hoje os favela dá risada, vamos comemorar e pá Hoje os favela dá risada, vamos comemorar e pá Lembra-me, peguei pensando, eu levei no tempo de criança Aquele moleque correndo ainda tinha esperança Tava tão preocupado, fugia de toda a garância Lembra-me, peguei pensando, eu levei no tempo de criança Aquele moleque correndo ainda tinha esperança Tava tão preocupado, fugia de toda a garância A neurose tá matando, uma dose tô tomando e vários machos tô comprando Pra poder fumar É que a vida foi muito cruel, levou mais um amigo pro céu Indignados na terra, a gente vem ficar e tem mais Ele ainda era um bom rapaz Ele ainda era um bom rapaz, era louco mas era da paz Era amigo, parceiro, mó filho e também um bom pai Lembra-me, peguei pensando, eu levei no tempo de criança Aquele moleque correndo ainda tinha esperança Tava tão preocupado, fugia de toda a garância Lembra-me, peguei pensando, eu levei no tempo de criança Aquele moleque correndo ainda tinha esperança Tava tão preocupado, fugia de toda a garância Soltando as favelas lumière, clic e clack, bumbum Confide a mente de mais um Tata-ta-ta-ta-ta-tá Palma cá e dá um mirá Dum-dum-dum-dum-dum-dum Não precisa ficar assustado Quando tu ouvir a voz Corre que o louco e doido tá no palco Clic e clack, bumbum Confide a mente de mais um Tata-ta-ta-ta-ta-ta Palma cá e dá um mirá Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Não precisa ficar assustado Quando tu ouvir a voz, tô rico, louco, doido, tá no pato Na humanidade eu retiro a presença, falta de conduta, cria desavença Minhas cartas na manga, eu tenho paciência, cada um tem essa hora de entrar em cena Trazendo é cara de debochado, sente a ironia Não vai me atrasar, só vai fortificar a minha ideologia Sente essa manga, vingança, lança esperança, não pode morrer É mesmo a fita que perdeu a fé, você não vai mais viver Desculpa, incomodei você A luta fez acontecer, o guerreiro mais pobre se torna mais nobre Quando ele escolhe a vencer ou vencer, o triunfo é a sina Intitulado cronista, coração na ponta da caneta e minha vida é a dita assim Sei que a vida não é fácil, mas vou dar um passo pra vitória Tô seguindo no compasso com o nosso audaz que fecha na prova É momento de alegria, vou compartilhar com meus amigos Ontem alegre e contente, felizmente hoje não estou sorrindo Não precisa de um imão de sangue que agora tá atrás das grades Se for o que esteja com Deus os trancados, pega a liberdade Humildade é nossa arte Quando pequena abandonaram pelo pai, mas nunca passei fome Corrou a guerreira e batalhadeira, a mulher fez o papo é de homem Dia após dia foi na correria, pra dentro de casa, nós nada faltava Padrinha e madrinha, mumu, te ajudou minha mãezinha, amei do carro De repente o tempo foi passando, o pai já foi crescendo Se joguei pro mundão, daí o orgulho da família, claro, virou a decepção Tanto tempo criando, educando e batalhando, mas foi tudo em vão Formava maconha, crente pensando que os problemas ia esquecer Mas tava moscando no mundo para não ir ver de atrás resolver Enquanto um parceiro pra lá pra já ter um dom Logo é logo essa vida Dez minhas do outro lado chamando pra consumir droga e bebida Vai, a bebida de balada anoitada, eu achava que sabia tudo Moleque inocente, que isso? Minha gente não pensa chegar de ser burro Praticando o que vai fazer mal, achando que é dono da razão Só hoje percebo o quanto vivi na prisão da ilusão Parei pra pensar na minha vida, praticar o progresso Hoje se regresso, buscar o sucesso, certeza do que eu quero Escrevendo e cantando, passando histórias de algumas reais Eu vou dizer esquema da quebrada, terra dos loucos e muito mais Assim vou até me suando, me acho, fã de primo, caso de sabotagem Eu, Hugo MC Pajé, cujo nome Jefferson Andrade Vai, tropeçou, caiu Se levantou, acreditou, persistiu, não desistiu Se Deus quiser eu vou chegar lá Na conquista, na conquista, na conquista Essa é a história da minha vida Essa é a história da minha vida Fechou Me lembrei, quando era pequeno o sofrimento que apavora Eu e minha mãe, puxando uma carroça Hoje como MC, não tenho vergonha de contar minha história Ah, me lembrei Minha mãe do lado, soma na mesma batida Desde quando saí do seu ventre, palavras boas, ela me dizia Meu filho, tu vai estudar, vai ser o orgulho da nossa família Viva lá a vida Corri, engoa o zebote, mas ao contrário Na cadeirinha Quanto mais pêsseis, meus pés, ele não tava lá Pra coeriria Sintomas de uma vida noita que teve passagem na vida bandida Me atrevo R.N. Me atrevo a dizer que se agradou Preocupada com a verdade, suspirou A minha presença causou desamparo Entre na tua vida Como um item raro Assim como o roteiro de um filme Eu sei você não resiste Ao ato de se aproximar Claro que sente Até o deslize Você vem na suíte Com o risco de se apaixonar Quanto a isso pode manter a calma Assume teu risco E vem aproveitar Eu me apresento a vossa habilidade Usando a sinceridade Eu me convido a vir me decifrar Complicadamente, simplesmente, complicado E apesar da falta de facilidade Eu sei você se amarra Eu sei você se amarra bandida Eu sei você se amarra bandida Comprinde a vitória Me traz mais treque Mulher e back Seja o exelgete Se é Felipe A noite feve Depois reflete Vê se a gente não merece Tá lá no complex Bebendo só A gente conhece É que as nossas lutas Ninguém reconhece Se é por vinho desce Nóis que trava cresce Fora do flash De quebra uma funny cat Não resiste, querem Não resiste, querem E de evoque Nóis vai rasgando as madrugada Passo na goma da nova Aquela tá arrumada Vai e funk em São Paulo É tudo o que eu queria Os bico pulando alto Olha só quem diria E de evoque Nóis vai rasgando as madrugada Passo na goma da nova Aquela tá arrumada Vai e funk em São Paulo É tudo o que eu queria Os bico pulando alto E se voaram na voz Porque eu não quero Nem status, nem fama Só um pouquinho de grana Só pra ver a vida mudar Daqui pra frente Talvez uma fiel bacana Um dia a gente arranca Já tô deixando Deus cuidar do meu presente Se for me na responsa Nós tamo procurando Na alegria ou na tristeza É só fecha fechando E dinheiro é bom Mas com ele vem a falsidade Que cola do lado Com intuito de amizade Eu tô ciente Que os verdadeiros Sei quem são Eu guardo no peito E levo no meu coração E minha mente Deixei focado Só no progresso Eu quero paz e municipal Um pouco de sucesso E uma naveira Pra fazer um rolê Na minha quebrada Eu vou tirar uma onda Ainda de 30 prato E elas vão falar Que no passado Não dava nada Hoje vem sabendo Falando que tá domada Eu já falei Que eu não quero saber De compromisso Amor é só de mãe Só nesse amor que eu acredito Tudo vai melhorar Só novidade Vai segurando Nas ruas tem rumo Os moleque partiu Com elas resumo É foda uma foda no xiu Não explana não Pra aquela sua amiga maluca Carinha de inocente Na minha cama é cama sutra Nós tá na madruga Não pega ganhamos tilingo Na pegada que eles tentam Nós tamo ouvindo Tô longe do declínio Controlo a situação Tipo no jogo Toma lá na cara Meu zap em cima Do seu coração Oh E o banho de chão Então ela se entrega Faz sim Pode jogar no peito Dos cria Que nós tá pesado sim Cash money Cura lupa E os cara acha que tá no páreo Se inveja paga esse salário Meu bolso tá em um aquário Se inveja paga esse salário Meu bolso tá em um aquário Meu bolso tá em um aquário Acelerar 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 Foi pra isso que eu lancei uma Maroc Pode se segurar Só não fica em choque O pai é o top Que eu grito muito ar A cena E o jogo Eu tô pra embaçar E toda a loucura do mundo Pra mim é fogo e tá sentado o bordo E convocar elas pra encostar Esse é o dia dos loucos Que tem mil histórias pra contar O uísque, gelo de coco Que é pras palavras refrescar A gold que é um soco Faz as pupilas dilatar E os picos já fica atacado Quando vem que a tropa tá presente As bandida vem pro nosso lado Querendo ser o consumo da gente Não tem culpa, nós é enjoado Se caiu na rede é peixe Hoje os papai tá embaçado Então sabor hoje mata minha sede Hoje os papai tá embaçado Então sabor hoje mata minha sede É Madly DJ RNT O míssil, o tanque, a avalanche do funk Madly De vagabundo 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 Obrigado.